Meu cumpadre, quer mais uma branquinha aí? Meu cumpadre, ele falou. O caralho tem filho? Não, tem chifre. Graça, graça, tá sabendo? O Moacir me convidou pra ser o padrinho da chubaqueira. Eu não sei se tu tá sabendo, tu tá sabendo? Que na verdade quem decide isso é a mãe. Olha que data vênia, o correto é o pai escolher o padrinho e a mãe escolher a madrinha. E quem disse que tu é o pai? Ah, poxa vida. Eu já tava me afeiçoando tanto a criança. É que eu acho que vou pra uma boneca, tá parecendo um Paraná com criança. Ah, pra porra, porra. É, como eu não tive filhos, né? Aí eu pensei de dar a minha casa de sacoarema pra chubaqueira. É. Mas foi Deus. Olha, um dia desse ali na casa, a chubaqueira tava correndo e falou canalho, 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 canalho. Quero ele papadinho, quero ele papadinho. Olha aqui. Vem cá. Eu quero saber, essa casa de sacoarema, o canalho, ela fica perto do mar? Não, porque eu acho que é muito bom pra família, pra chubaqueira, né, Brito? É, eu adoro o praia. É, cara, adoro tomar os caixotes, sabe? Rorar na areia. Ô, mãe, tu lembra aquele dia que o Tatuí entrou no... Eita! Eu vou fazer um contrato pra você assinar, pra ter a coisa... Contrato pra batismo? Claro, ué. A gente assina contrato pra casamento, não dá pra batismo. Com a sua licença, Canário. Vamos. Mãe, mãe. Não é pra fazer crochê na minha piscina, hein, vaca? Mãe, que história é essa de contrato? Tá lindo, amor. Não, vai ser simples. Aí eu vou pegar... Oi, mãe. Oi. Aí eu vou pegar, eu vou assinar esse contrato, tá bom. Passo todos os bens do Canário pra mim, tá bom. Mãe, pelo amor de Deus, isso é crime. Eu prefiro ser preso do que ser pobre. É? Só que se você for presa, tu vai continuar pobre. E qual problema? Pelo menos lá eu como coisa boa. Pelo menos eu posso tomar um banho de sol em Páscoa. Um dia eu tava pegando banho de sol aqui. Aí saí, tô sentindo um negócio e falei, acho que é uma espinha encravada. Nada, era uma bala perdida. Aí eu tava precisando de um hot, era a mesma cor, peguei daquilo no meu dente. Deixa eu ver. É uma bala. Ficou bom. Ótimo. O que que é óbvio, Júlio? Chupou ele mal? Qual o problema de chupar em mão? Não é bom, não? Eu adoro chupar em mão. Faz muito mal, querida. Tendo em vista a dinâmica do seu rosto. Pior que limão, querida, é acerola. Nossa, abrite chupou limão com acerola. Tô no maior baixo astral, sabe? Tá, baixo astral porque... Tô, graças. Sabe o quê? Eu pensei em adotar uma criança, né? Mas é tanto... É muita burocracia. Graças, eu tava te escutando ali, e eu e Sonara a gente vai adotar uma também, sabia? Jura? A Grace Kelly. Olha... Ué, não era uma? Grace Kelly. É nome composto. Pobre, adoro nome composto. Eu mesmo conheço uma Evelyn Vanessa. E eu conheço um Júlio César, que eu já disse que não, não quero criança agora. Não quero um boneco no meu ventre. Mãe, eu tô vivendo o meu auge físico. Mas... Eu ainda quero rebolar muito a minha bunda, querida. Amor... Então, pra rebolar, querido, você me cola uma coisa. Coloca uma coisa ali, porque são dois carocinhos. Eu nunca vi... Ele tem um cozinho pra dentro, ó. Amor, é adotar. Adotar. Presta atenção. Tá, tá. Eu também quero curtir muito ainda, entendeu? Mas quem é que vai carregar o meu legado? Quem carrega, eu não sei. Mas você, velho, uma boa cadeira de rodas te leva. Certo. É cada pergunta, que porra! Ai, sabe... Eu queria era deixar tudo pra um filho. Ah, então é por isso, né, safado? É por isso que eu passei no quarto horário e tava lá dentro gritando, Vem, papai, vem, papai, vem, papai. É safado. Acho que eu sou boba. Olha, Graça, eu vou te falar uma coisa, viu, sogrinha? Fala, fala. É uma pena, viu? Mas eu não tive nem a sorte de ter um afilhado nesse mundo. Mas e uma afilhada? Tu acredita que o dia desse a chubaquira tava correndo aqui e ela falou Júlio, 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 Júlio. Jura! Como assim, mãe? Eu já pedi faz um tempão pra ser padrinho da chuba. Eu não quero padrinho pobre pra minha filha, porra! Tem que morar na zona chuba! Eu não tenho padrinho que mora na zona sul. Claro, eu não consegui padrinho de zona leste a leste oeste. Tô tão feliz. Graça, eu estou sem palavras. É que eu acho. Pra assinar o contrato, só precisa de mão, não precisa de palavra. Ué, mãe, mas você prometeu pro canário batizar a chubaquira. Era ele que ia batizar. Ela atua... Bem? É... Não jogo, mas jogo de azar. Tá. Entendeu? Sogrinha. Pode marcar o batizado. Eu tô pronto pra assumir essa missão sagrada. Pra mim, sagrada mesmo é a festa. Porque, nossa, festa de batizado, eu gosto de estar toda. Aí vou botar uma roupa, eu vou chegar... Oi, oi, fala. Depois da festa de batismo da chubaquira, você pode emprestar roupinha pra Grace Kelly? O aluguel tá 50 reais. Mercenária! É porque... Eu tenho que arrumar o dinheiro, porra. Porco, chauvinist! Para de pegar fruta, porra! Só grimpanta! Marraia, porra! Marraia, porra! Marraia, porra! Marraia, porra! Marraia, um! Marraia, dois! Já parei. Eu vou pegar o sol, hein? Eu vou virar as costas. Se eu ouvir um burburinho aqui, vai ter porrada! Que palhaçada que eu fico... Eu não farei. Opa! Amarraia fazendo... Eita, lelalala! Nossa, eu odeio quando ela faz isso. Lalalende! E aí, moci! E aí, parazô! Pará, meu camarada! Você tá sabendo da novidade? Sim, claro! A hora do toque, né? Pará! Tu tá fazendo campanha pra exame de próstata? Toque de recolher, imbecil! Daqui a pouco tem o tiroteio da tarde aqui. Ó, não quero ninguém em porta de casa, tá? Vambora! Vambora! Recolhe! Senta, 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 levanta! Senta, 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 levanta, levanta! Senta, 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 levanta, levanta! Ô, Graça! Oi! Tá indo pra onde? Tô indo tomar café com a piranha da tua irmã. Porra! Tu não tá vendo que eu tô na piscina? Tá achando que eu vou ter o quê? Crora aqui pra higienizar? Não tem piscina hoje, não, tá? Daqui a pouco começa o tiroteio da tarde. Quando começar o tiroteio da tibu, a baila passa por cima. Ou tu entra ou eu vou te botar pra nadar com os peixinhos. Agora é pra sempre, tá? Ai, que agressivo! Meu Deus! Parapô! Você tá falando isso com a madrinha da tua filhada! Mas... Eu... Eu... Nunca tive nada contigo, Graça! Não teve porque eu não quis, sabe? Poxa, cara! Tu não quer ser padrinho da chuva? Tu acredita que um dia ela tava correndo na sala? Aí ela tava assim... Pra lá! Quero pra lá! Quero pra lá! Eu nunca recebi um convite assim! Porque você nunca andou com a pessoa certa, né? Pra ser sincero... Fala, fala, fala! Pra falar a verdade, eu às vezes me sinto até meio solitário, tá? Porque é longe da família e eu... Eu fico muito sozinho assim, entende? Eu... Não entendo que eu não sou terapeuta, vou apagar a terapeuta. É... Eu quero saber, tu vai querer ou tu não vai querer? Não, claro que é o que eu quero! Eu aceito, senhor! E pra começar, tu já pode tomar teu solzinho aqui em paz! Tá bom! Tá bom? Ai, porra! Tira aqui, ó! Não, agora tu é minha protegida, tá? Pede pra parar! Pede pra parar! Para aí, o tiroteio! Ai, acabou! Graças a nossa, eu me urinei inteira! Como eu tava te dizendo, agora tu é minha protegida! Aham! Eu vou até providenciar um segurança particular pra tua família! Tá ok? Ai, que legal! Ai, eu me senti de uniforme! Ai, que legal! É isso aí! Ai, não tá bom! Olha aí, tá! Eu vou lá! Te cuida aí! Tá bom! Ninguém pode dar tiro na parede aqui da casa da minha comadre! Tá ouvindo, né, seus puto! Ai, ninguém pode dar tiro! Caraca, eu tô de saco cheio de perder cueca pra bala perdida! Ó, deixa a minha aí! Deixa a minha aí! Deixa a minha calcinha aí! Que é bom que já aproveita, vai! Aproveita pra quê? Pra deixar um furinho pra respirar, que sua muito a chubaca! Tu vai se ferir, hein, morador! Tá tendo tiroteio, você não tá ouvindo, não? Querida, os tiros não pegam mais em mim, não, querida! Ah, tu é a Fênix agora do X-Men? Não, eu sou a Tempestade, sou a Vampira, sou a Wolverine! Não conte comigo se aparecer um maluco aí com a pistola lá na mão, hein, morador! Dependendo do calibre, deixa eu me ferir, morador! Eu vou aí embaixo e vou te arrastar! Tu vai me arrastar? Vou te arrastar! Tu vai me arrastar, forraniolo? Vou te arrastar na marra! Olha a marra! Olha a marra! Ela tá ficando coisa aí, porra! Tu não me responde, não, porra! Quem tem amigo corno, dá nele um abraço! Aí eu tive a ideia de pegar o biscoitinho, a gente põe a fita, entende? Ah, aquela ideia da jujuba no parito ficou lindo! Gente! Que isso, mãe? Esse aqui é um presente do Pará, o Jackson Tunis! Oi, Jackson! Esse daqui é o Sombra, né? Onde eu vou, ele vai atrás de mim e ele manda... Ele faz tudo que eu mando! Geladeira! Abaixa! Levanta! Mostra o peruzinho! Ô, mãe! Pelo amor de Deus! O momento é sério, pelo amor de Deus! Como é que tu vai administrar tanto padrinho assim, mãe? Qual o problema? Ele vai assinar o contrato e a benção é bom que é três vezes! Tá tudo certo! Nossa, como você é caída, hein, mãe? Tá falando de mim ou do meus peitos? Das duas! E tu? Também tá metida nessa história, Brite? Não! Olha aqui, eu vou desmascarar vocês duas! Não, no caso da Brite, você pode deixar a máscara mesmo! Eu não falei nada! Ô, de casa! Ô, delícia! Ô, de casa! E aí, Graça! Tá se dando bem aí com o Sombra? Nossa, é uma delícia! Sombra, senta aqui! Vem! Vem rápido! Vem, pô! Rápido, pô! Ah, eu queria um homem assim, sabia? Que fizesse tudo que eu mando e não falasse nada! Pará! Aqui tá o dinheiro do gato net do mês, tá? Muito obrigado! Eu também queria aproveitar e levar uma palavrinha contigo um assunto bem sério! Cuidado que tá com herpes, hein? Ô, Michael, pode esquecer esse dinheiro aí, ó! O Gato TV vai ficar de 087! Vai ficar de grátis pra vocês aí! Porque, pô, minha filhada merece o melhor! É ou não é? Que bom! Muito obrigado, Vi! Mas, olha, você precisa saber... Não, eu já mandei liberar aquele canal de homem pelado! Fica sossegado! Tá? Olha só! É isso que você queria me dizer? Fala! Não era bem isso, mas eu adorei, sabe? É um orgulho ter você no nosso seio familiar, sabe? É um orgulho ter você no meu pr take-a?